Dançando Lâmpada 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 Na rumba, reggae, do iê, iá Quero a cumbia, na tumbadora e no agocô Eu e meu amor Na rumba, reggae, do iê, iá Quero a cumbia, na tumbadora e no agocô Eu e meu amor Mistura de reggae, lâmpada forreguir Se você não sabe, eu vou lhe ensinar Mistura de reggae, lâmpada forreguir Se você não sabe, eu vou lhe ensinar Paracundacundê, paracundacundê Paracundacundê, paracundá Paracundacundê, paracundacundê Paracundacundê, cambalê Paracundacundê, cambalê A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL